Música 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 Então quer dizer, eu pego aqui Música 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 E como um comete É aqui e agora É uma luz de luz E então a luz de luz E aí At least I tried At least I tried Não eu nunca deixei A marca Não eu nunca vejo A spark Não eu nunca pegue A darkness Or maybe I'm just The lonely one Maybe I'm just A loaded gun Maybe I'm just A slur of mumbled words To another Drunken verse She would push her sorrows To the next tomorrow Far enough A way to breathe But soon the piper's calling The house of cards is falling She's right on time To flee the scene She's right on time I think here A gente consegue Descansar Aqui Um lugarzinho Para a gente parar Amor Parece que está perigoso Aqui Está esquisito Esse lugar aqui Será que não dá? Geralmente Onde os caminhoneiros Param É um lugar bom Para descansar Está meio vazio Está meio vazio Meu Deus do céu E aí galera Vocês parariam aqui Para descansar? Eu não vou parar não Vai queimar o chão daqui Vazio 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 Vamos lá Para descansar To the flabbergasted traveler Then calmly He replied What's your purpose If I don't? A bridge is there To walk across It's all that it can do Because we are Just who we are It's just the destiny And stars that we are dealt Didn't I ever leave a mark Didn't I ever see a spark Didn't I ever peel the darkness off Well maybe I'm just the lonely one Maybe I'm just a loaded gun Maybe I'm just a slur of mumbled words To another drunken verse Fala meus queridos Meus amigos Olha que cenário lindo Maravilhoso Deixa eu Encher aqui Abaixar esse vídeo Estou preocupado aqui Com essas músicas Que estão tocando aqui do lado E de repente Da direitos autorais É isso daí galera Para você que não me conhece Eu me chamo Claudinei Lucena E eu Silvana Lucena Vocês estão conferindo Mais uma aventura aqui Na curva do vento Galera É uma preocupação Muito grande É esse negócio De encontrar um lugar Para a gente ficar Viu A gente roda 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 E olha aí E aqui está muito escuro Precisa procurar um lugar Assim seguro É verdade Mas a gente vai encontrar Mas a gente vai encontrar Ainda está cedo Nos vídeos anteriores Alguns lugares que a gente Já passou e mostrou Para vocês Beleza Bora lá Silvana Bora lá É isso daí Vamos lá conferindo mais Este vídeo aí E se você estiver gostando Então faz o seguinte Dê o seu like Se inscreva Ative o sino E bora lá Poderia perguntar Para esse rapaz Não vou perguntar nada Sei lá quem é Vambora Vambora Perguntar o que A gente fica meio preocupado Está vendo o carro de lá Então tem saída Tem saída Vamos lá Vamos achar Ai princesa Eu estou com fome Sabia Já Direita Esquerda Eu vou por aqui Vai Né Estou com fome Estou dando fome Sei lá Estou vendo bastante luz No fundo Acho que está Está perto De a gente achar Alguma coisa Então vamos seguir Em frente Vamos seguir Em frente Galera Não sei como está saindo A imagem Depois vou tentar Melhorar na edição Mas Essas luzes aqui É meio esquisita Viu Meio esquisita Mesmo Galera Olha o lugar É Vambora Vamos lá O interessante Que não está Tão escuro Deixa eu colocar Aqui do lado Aqui Pelo lado de fora A gente consegue Observar melhor Está vendo Porque na frente Do vidro Tem a película O insofilme Que edificou Um pouquinho mais A visão Olha pelo lado De fora Como fica Bem mais claro Eu também achei Ficou bem mais claro Bem mais visível Né É Fica bem mais visível Agora aqui por dentro Olha Deixa eu colocar aqui Aí Fica mais escuro Mas está bom Está ruim Mas está bom E a gente está aqui Na busca De um lugar Legal Para a gente Ficar Será que vamos conseguir Para Até os noitários Vamos lá Vamos procurar Eu só estou com medo Que a gente parece Está meio perdido Viu Faz parte Faz parte Mas vamos achar Vamos achar Bom minha flora O rapaz Indicou ali Eu parei Para perguntar E ele falou Que devia Ficar aqui em frente Mas estou achando Essa rua meio esquisita Viu Olha aí Ai meu Deus do céu Acho que não é por aqui não Cuidado aí Pode ser perigoso É Eu vou Por aqui não Dá uma olhada Parece que a estrada Acaba aqui Vou dar um jeito De voltar aqui Não vou ficar aqui não Uma vez Está igual No nordeste Talvez a gente saia Numa rua assim Escura também A gente voltou Lembra Lembro Ah não Vou Vou dar um jeito aqui Vou voltar aqui Está louco Deixa eu dar uma rezinha aqui Encontrar aqui O retorno aqui Vamos pegar outra rua aqui Encontrei aqui Essa pracinha Tem Ali Não sei o que é aquilo ali Mas tem essa igreja aqui Católica Que deve ser uma praça Aqui do centro da cidade Alguma coisa assim Eu não sei Nem onde que eu estou Bom galera É o seguinte É Agora a gente pegou aqui Uma pista aqui Uma rodovia Bem movimentada Encontramos aqui um lugar E a gente vai seguir um pouquinho mais a frente Olha aí Agora sim Saímos do enrosco É porque a gente fica nos lugares assim Onde nós não conhecemos E aí já viu né Mas graças a Deus Já estamos pegando Vamos lá A gente estava sem sinal de internet Sem o GPS Está funcionando Então a gente está meio que Perdidos na noite Mas valeu Valeu Agora a gente vai procurar um lugar mais tranquilo Um posto aí De caminhoneiro Ou qualquer outro lugar Para a gente parar com o carro E descansar um pouquinho Para depois Continuarmos A nossa saga Rumo Ao sul do Brasil Beleza? É isso daí galera Faz o seguinte Já dê seu like Já se inscreva Ative o sino Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Até Tchau Cuidado na vida Tchau Tchau